Nós com os alemão, nós com os alemão, vamos se divertir Tchau, tchau. Tchau, tchau. No-no-nos-cu-s-nos-cu-s Alemão vamos se divertir No-no-nos-cu-s-nos-cu-s Alemão vamos se divertir Ninguém-n-n-n-n-ng-n-n-quem-n-quem-n-quem-n-quem vai sair daqui Ninguém, 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 ninguém vai sair daqui Ninguém, 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 ninguém vai sair daqui Noscos, noscos alemão Vamos se divertir Noscos, noscos alemão Noscos, noscos, noscos alemão Noscos, 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 noscos alemão Vamos se divertir Ninguém, 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 ninguém vai sair daqui Noscos, noscos alemão Vamos se divertir Noscos, noscos alemão Noscos, noscos, noscos alemão Noscos, noscos, noscos alemão Vamos se divertir Nóis cruz alemão Nóis cruz alemão vamos se divertir Nóis cruz alemão vamos se divertir Nóis cruz alemão vamos se divertir Ninguém vai sair daqui Ninguém vai sair daqui Nóis cruz alemão Nóis cruz alemão vamos se divertir